Meu irmão também xinga pra caralho, meu irmão é evangélica. Ai, você fala muito palavrão. Amiga, não adianta, mano. Não tem como a gente não falar palavrão. E até queria falar menos, mas não dá, não dá. Imagina eu fazer um negócio que eu não sou eu, Castão não é o caso. Pô, mano, não tem como a porra. É natural, porra. Porra. Uma vez eu chamei meu sogro de cuzão. Tá ligado? Gíria de Paulista, ô cuzão. Aí você falou o que, maluco? É que nem o cara que eu tava abordando. Tava abordando lá o cara lá e passou um namorado da minha prima lá. Como é que é que ele falou? Ô cuzão! E eu abordando lá. Eu olhei e já vi que era ele, né, meu? Eu falei pros caras assim, você conhece aquele cara ali? Ele falou com vocês aqui, um de vocês. Ah, os caras, não, a gente não conhece ele não, senhor. Mas falou com vocês. Aí terminou a revista, eu fui lá direto da casa dele. Cheguei lá e falei assim, ô mano, você é louco, caralho. Eu tô abordando, você fala, ô cuzão! É o fardado lá, mano. Vai se berrar, meu porra, mano. Tem uns caras que é sem noção, né, cara? Tem hora que você não dá pra você falar palavrão, né, meu? Mas aqui não tem jeito, cara. Cassão, deixa eu te fazer uma pergunta. Vou me policiar mais. Vamos lá, família. Ó, falta 500 pessoas aí pra narrar o cabelo do Bolinha, mano. É, o Bolinha tá preocupado ali, mano. Manda o like nessa porra, mano. Manda o like, caralho. Ô, o Elson Andrade tá perguntando. Sargento, qual arma o senhor usa hoje? Eu uso a G2C 9mm, meu irmão. Tô com ela aqui porque é uma arma de fácil porte, né, mano? Tem uma quantidade boa de munições. Então, G2C 9mm.